Foi no portãozinho do seu bângalo que você me falou Um tal jeitinho, com esse jeitinho que você aqui tem Só você e mais ninguém Como as ondas que são inconstantes que vão e que vêm Você fez onda no amor sem ter amor a ninguém Eu fui na onda também Como as ondas que são inconstantes que vão e que vêm Você fez onda no amor sem ter amor a ninguém Eu fui na onda também Hoje quando eu passo por você, Lelê, fico enviando o seu desembaraço E esse jeitinho que você aqui tem Só você e mais ninguém Como as ondas que são inconstantes que vão e que vêm Você fez onda no amor sem ter amor a ninguém Eu fui na onda também Como as ondas que são inconstantes que vão e que vêm Você fez onda no amor sem ter amor a ninguém Eu fui na onda também 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 Foi no portãozinho do seu bângalo que você me falou Com tal jeitinho Com esse jeitinho que você aqui tem Só você e mais ninguém Eu fui na onda também Legenda por Sônia Ruberti